Conforme a Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria-Geral da Justiça, julgue o item a seguir. O expediente forense é improrrogável. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 371. Parágrafo 1º. O juiz pode determinar a prorrogação do expediente de qualquer cartório. Ou ofício, quando a necessidade do serviço assim o exigir. A determinação de horário exclusivo para serviços internos dependerá de autorização do Conselho da Magistratura.